O nosso mar é fundo, a nossa costa é rica, tu pescaste o peirinho do mundo. E eu respeito as vidas de tornar o meu peixe, em troca do meu, curto o teu peixe. O meu peixe priva, é só tu. Eu te chamei de além, tu me estás pegada, tu me chamaste tubarão, e eu não disse nada. Se eu te chamar, garoto, tu não vais dizer nada. Se eu te chamar, garoto, tu me chamar, garoto, tu me chamar, garoto, tu me chamar. Eu te chamar, garoto, tu me chamar, garoto, tu me chamar. O nosso mar é fundo, a nossa costa é rica, tu pescaste o peirinho do mundo. E eu respeito as vidas, vou te dar o meu peixe, em troca do teu, curto o teu peixe. O meu peixe priva, é só tu. Vem roubar-nos e vou te dar o meu peixe, em troca do teu, curto o teu peixe. Eu vou te dar o meu pé Em troca do teu O teu peixe Eu vou te dar o meu pé Em troca do teu O teu peixe eu te dar É somente O teu peixe eu te dar É somente Obrigado! Outra! 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 Obrigado.